Sério? Eu vou matar você! Sério? 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 Para! 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 Como é que você pode fazer uma coisa dessa? O que eu fiz? Eu não fiz nada! O celular não tá funcionando! Não tá tendo som de obra mais! O que você fez? Que burrada que você fez, criatura? Não foi eu que fiz! Foi você que comprou um celular vagabundo parcelado em várias prestações! Não tá funcionando! O que eu faço? Tá descarregado! Carrega! Carrega aqui! Aqui tem carregador! Vai, carrega logo! Ai, ai, ai! Aqui! Bota pra carregar! Calma! Aquele fetiche que eu te falei, ó! A macuda ficou presa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? Ih, meu Deus! Socorro! O que tá acontecendo, Zé? Eu tô aqui! Eu tô aqui! O que é isso, meu Deus do céu? Ai! Meu Deus! Cadê o Didi? Didi, foi você! Socorro! Ai! Me leva! Pode me abduzir! Me leva, Deus! O que é isso? O que tá acontecendo aqui? O que é que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus? O que é isso? Jozinha do céu! Depois de ter ficado viúva, quase que eu vou de novo! Eu fui salva, na verdade! Se não fosse a ajuda desse gentil salvador... Nossa! Se Tevinho salvou ela, o meu treinamento deu certo! Vamos nessa, vamos comemorar! Tô encher a cara! O seu treinamento funcionou, Jélio! Eu tô perdendo! Eu consegui! Meu Deus, sou maluco! Você tá bem, Yolanda? Ai, Josinha, Josinha, se não fosse essa obra ainda por cima disso, quase que eu vou cantar a nota freguesia, sabia? Eu vou precisar de todo o seu apoio, irmã! Quer apoio, compra uma bengala, tá? Comade, a gente descobrimos tudo! Essa ariranha tá enganando a gente! É o quê que é que vocês estão falando, hein? Comade, na casa dela tá cheia de caixa de som de pluntuf! Tá tudo lá dentro! E aí, quando ele aperta o freio do pluntuf, vem só barulho de oba! É tudo na caixinha! Ela comprou o barulho com o apoio de Zélio, tá? Entra aí, Zélio, pra você confirmar o crime! Olha só! Zélio, Zélio! Verdade é verdade! Mas eu não sabia, eu achei que era pra fetiche! Tá bom, agora pode sair, por favor, que tem muita gente em cena! Como é que é, Yolanda? Vai me explicando isso direitinho, porque o negócio agora é aqui, ó! Entre nós! Josinha, calma! Era vingança! Era vingança porque a obra realmente durou mais do que podia demorar, na verdade! Vai ser mentirosa! Cara de pau! Eu fiquei muito sozinha depois que o Sassá apareceu! E aí eu vi que isso dava um pedal pra conviver com vocês! Me perdoa, por favor! Comade, não perdoa essa safada! Ela ficou rindo do meu finado! E o marido dela, comade, prendeu o Tizil! Não, 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 Trezinha, não é nada disso! Na verdade, a verdade mesmo é que o coronel não morreu como herói! Ele tinha fetiche por pelúcia! Por bichinho de pelúcia! Eu cheguei em casa e ele tava dentro de ursinho com zíper enroscado! Eu cheguei em casa e ele tava caído no chão, ursinho estrebuchando, estrebuchando! Quando abriu ele era atado demais! Quer dizer, então, que o seu Sassá é o famoso coronel Jacinto Sanhaço? Aham! Que foi encontrado... Ah, porra! Encontrado! Encontrado! Quer dizer, então, que o seu coron... Porra! Sofia! Fala comade! É isso mesmo! Quer dizer, então, que o seu Sassá é o famoso coronel Jacinto Sanhaço? Aham! Foi encontrado morto dentro de um ursinho carinhoso! Tô sabendo! Aqui, ó! Isso foi fofoca no Mera por anos, hein, seu famoso Sassá! Gente, FIA! Daqui o tênis! Foca no tênis! FIA! Maravilhoso, né? Gente, você me deu uma ideia maravilhosa para a fantasia da festa dos fetichistas! Eu vou fazer em homenagem ao seu falecido! Vai ser a fantasia de um ursinho carinhoso! Mas isso é pra ser uma homenagem? É, uma homenagem! Homenagem? Homenagem, ó! Beijos de luz pra você! Agora devolve e fica na escuridão! Olha aqui, Yolanda! Eu não tô afim de te perdoar, não! Entendeu? Porque você abusou de mim! Só vou te perdoar se minha com mais de te perdoar! BAU! Como tá sob o meu poder, eu decidi... Vontade, vontade, vontade! Eu não tenho, não! Mas que eu goste de uma festa, eu gosto de uma bagunça, você vai fazer o seguinte, você vai lá no cerco da tua caxanga, vai trazer as caixinhas de butuf, que hoje eu vou fazer um pagodão na laje! Que hoje eu vou fazer uma festa!